Convidamos para o seu pronunciamento o prefeito da cidade de Cabo Frio, doutor Adriano Moreno. Bom dia a todos. É uma imensa satisfação estar com vocês aqui. No dia 25 de novembro, quando nós achamos a bandeira azul, foi de uma emoção imensa para mim, Adriano, não prefeito, cidadão cabofriense, por amar e honrar essa cidade e ver o comprometimento da população de Cabo Frio em pró de uma sustentabilidade, em pró de um turismo de qualidade, em pró de levar a nossa cidade aos quatro cantos do mundo com esse certificado de bandeira azul. O ganho foi imenso, pois a nossa rede de outilheira tem se mostrado aí com ocupações acima da expectativa. Eu gostaria de agradecer e abraçar a cada um de vocês. Estou um pouco emocionado, quero pedir desculpa por isso, mas eu não tenho como abraçar a todos. Então, eu vou fazer um lato simbólico de abrir meus braços, como se eu estivesse abraçando, um beijinho no coração de cada um de vocês, pelo carinho que vocês tiveram por esse projeto. A população de Cabo Frio, a população do Peró, que comprou essa briga, lutou intensamente para que esse sumo se realizasse. E essa conquista que o Peró e a população do Peró nos proporcionou, levou Cabo Frio a ser modificada, a ser valorizada no Brasil inteiro. Hoje, nós temos o orgulho de dizer que temos uma praia certificada internacionalmente com a bandeira azul, sendo a oitava praia do Brasil a ter esse certificado e a única do estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos grandes emoções e agora, nós estamos arranhando essa bandeira para que ela possa descansar enquanto nós continuamos o nosso trabalho, também estamos tendo grandes emoções. Eu quero agradecer aquelas pessoas que muitas vezes não estão sendo vistas, que fazem um trabalho diário e muitas vezes são esquecidas. a nossa guarda municipal, a nossa guarda marítima, a nossa mobilidade, a nossa postura, que tem lutado sol a sol para manter o ordenamento, não só da bandeira azul, mas da nossa cidade. São nove meses de governo, de muito, mas de muito sacrifício. Vocês não têm ideia do sacrifício que eu tenho passado, com falta de recurso, eu não preciso dizer para vocês aqui, porque é público notório, uma cidade que nós encontramos em situação calamitosa, com dívidas, com funcionalismo, desde 2015, onde nós estamos tentando honrar o nosso funcionalismo, cheia de buraco. E eu quero já adiantar a vocês, já estamos fazendo a licitação, em breve vamos recapiar toda essa estrada, porque não tem nem condição de tapar mais buraco, para que a gente possa ter uma sensibilidade, digna, digna da beleza que Deus nos permitiu, digna do povo humano e responsável e trabalhador que aqui reside. Então nós vamos honrar vocês com isso, que não é mais do que a nossa obrigação. Vamos ter muita dificuldade por falta de recurso. Eu quero agradecer as atletas do Teró, muitas são me caçadas, por estarem aqui. Me faltam palavras, porque a emoção é muito grande. Eu não costumo falar com nada programado, eu sempre tento abrir meu coração e mostrar para que eu vim. Eu tenho certeza que Deus me deu uma missão e eu vou honrá-lo, mas ele tem sido muito generoso comigo, porque ele tem colocado pessoas ao meu lado para me ajudar a romper esses obstáculos. E essas pessoas não são só o nosso secretariado, que é um secretariado muito trabalhador, muito humano, um secretariado que me apoia nos momentos mais difíceis. A Luane, que está aqui do lado, o Radamés, a Anne Kelly, a todos vocês. O meu eterno agradecimento por acreditarem, mesmo diante de tantas críticas, muitas infundadas, porque infelizmente as pessoas começaram o processo eleitoral. E eu quero dizer para vocês, eu não tenho nenhum, mas nenhum, vamos dizer assim, vaidade de estar prefeito. Agora eu tenho orgulho de ser cabufliense e ser amigo de vocês. Vocês podem ter certeza, viu? Eu tenho orgulho de ser amigo de vocês. Não me escutando com o carro de passageiro. Príncipe é aquele que se agarra ao poder achando que é melhor do que os outros, porque todos nós somos iguais. E no dia que tivermos essa consciência da nossa igualdade, da nossa amizade, do amor, temos que ter com os nossos semelhantes, nós teremos uma cidade, um país muito mais justo e melhor para todos. E o primeiro passo está sendo dado aqui. Um passo de cidadania, um passo de comprometimento, um passo de carinho e de amor. Então, hoje, quando nós arranhamos a bandeira azul, tenho certeza, vamos começar a obra para poder modernizar e dar mais acessibilidade àqueles que merecem e levar a nossa cidade a tão patamar de referência nacional, porque esse é meu sonho desde criança. Muito obrigado a todos. Fiquei do meu Deus.